E aí Vai falar aquele que tem como marca legal? Quem é? Quem vai falar agora? Eu não estou esquecendo de mandar um abraço para o amigo a todos lá, como foi o lado do gancho que tem guerreado junto com a gente Fiquei lutando aí há um tempo com a gente Nosso amigo Arda Gilto, o incansável Também mandando ver O Jair Tão do Boninho está aqui presente Abraço a todo mundo aí, viu? Com a nossa campanha Oi Edson, legal? Boa tarde a todos e a todas Quero aqui, gente, deixar bem claro a minha satisfação de estar fazendo parte dessa mesa aqui É com a grande satisfação que eu apoio o pré-candidato da prefeita Essa chapa de José Mendonça Dantas E por que, no leandro, apoia esse pré-candidato? Só sabe que é José Mendonça que convive com ele no dia a dia José Mendonça, prova de gestão Porque eu converso muito com ele E eu sei o que José Mendonça tem compromisso para a Heliópolis Eu vejo a luta que ele tem há 35 anos lutando por Heliópolis Então, nada mais justo do que nós Estamos nesse momento agora de felicidade Junto com José Mendonça Acorreu nessa pré-candidatura Na chapa de José Mendonça Pré-candidato à prefeita E na linha pré-candidato à vice-prefeita José Mendonça Eu vou lhe dizer mais Todos os dias Vocês que andam comigo Que a gente levanta aqui e vê o sofrimento E o José Mendonça Porque a gente está preocupado com a vida dele Está preocupado com o município Aí você vê o que ele vai fazer por nós E por Heliópolis, por nossa terra Quero também aqui, gente, agradecer Como José do Sertão falou um pouco Que é o pai do B3 Quero agradecer aqui ao pai dos Pardais E a senhora do B3 Não tem me colocado na política Você me soube E você tem me ajudado a falar E em contato com o senhor, senhor Alves Isso é muito importante nas horas difíceis Porque é o seguinte Os pais dos Pardais Se ele não me coloca na política Hoje eu estaria aqui fazendo parte dessa vez Junto com vocês Porque ele está bem com nós E perdendo a grande oportunidade De fazer parte da pré-candidatura Do nosso amigo José Mendonça Eu também quero agradecer O prazer dos meus familiares A minha filha Beatriz também A minha esposa não pode vir E a todos vocês Saírem de suas casas Para vir aqui nos prestigiar E pedir desculpas Aos que não puderam ter acesso aqui Ao evento devido a essa pandemia Mas que vocês estão juntos conosco Aqui no nosso coração E a gente sabe A preocupação de cada um Para com esse grupo que está aqui presente Quero também agradecer E se vieram para nos fortalecer Parabenizar o amigo O Sabiá que vem para nos fortalecer Essa procada O amigo Zé Denílio Viu Mário Nilda Que como ela falou O povo da Sertão Foram muito criticados aí Que não ia ter essa junção Mendonça e Davila Porque eles ainda não deixaram Parabéns Nilda Pela sua conduta Você só aprovou a Heliópolis Ela falou de Heliópolis Que você também Nilda Tem compromisso com a Heliópolis Porque muita gente falava Eu que você A nova Nilda Falou há pouco Mas a pessoa pública Está sujeita a tudo, gente Nós que somos pessoas públicas Estamos sujeitos A ouvir o que quer E o que não quer Mas você, Nilda Administrou com sinceridade Com seriedade Com caráter Parabéns, Nilda Mais uma vez E Parabéns É o poder de Heliópolis E acelerar Essa próxima caminhada Que nós temos Um ano de outubro Que nós temos Um ano de outubro E um ano de outubro E um ano de outubro Tá legal? Tá legal? Tá legal? Tá legal? Tá legal? Tá legal, hein? Tá legal? Olha, nós que Conhecemos o trabalho Dos nossos vereadores A gente sabe que A coisa não é fácil, não Mas eles estão Ó